E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de The Guild 2 Se você gosta por favor deixa aí seu like, tá? Se inscreve no canal, divulga seus amigos, isso ajuda demais aqui no canal E bem meus queridos, seguinte, estamos aqui agora na política, né? Ainda estamos na política, a gente tá aqui disputando os cargos e tudo mais Última eleição a gente conseguiu ganhar de novo, todo ano tem essa eleição então é um negócio meio complicado, meio chato até, né? Porque todo turno eu tenho que ir lá participar da reunião e isso é muito foda, porque ocupa tempo pra caramba, já que essa ideia demora E dinheiro também, porque eu tenho que subornar os caras, usar perfume e tal, que vocês me falaram, me deram dicas também, né? De como fazer os bagulhos ali e tal E galera, é o seguinte, tá? Nesse episódio eu pretendo diversificar os meus negócios Eu tenho duas opções pra melhorar aqui os meus negócios e ganhar mais dinheiro, porque sem dinheiro eu não vou nem conseguir nem progredir na política Porque tudo é dinheiro, tudo que eu vou fazer na política é dinheiro, ou eu tenho que subornar alguém com dinheiro Ou eu vou ter que comprar itens e dar de presente com os outros, ou usar perfume em mim ou nos outros, que envolve dinheiro Até pra atacar os outros, matar os outros, envolve dinheiro, tudo é dinheiro, cara Nesse jogo aqui é o jogo mais capaz do planeta, tá? Dinheiro é o único recurso do jogo que realmente importa, tá? Então, enfim, o dinheiro faz tudo Ah, tá, o seu escritório tem perigo Tá, é, porque tem concorrente, né? Provavelmente É, tem concorrentezinhos Tudo bem, meu senhor? Tudo bem? Na verdade tem um concorrente só, que é esse cara, né? Que inclusive é bem rico Mas enfim, tamo de boa Vamos ver se a gente ganha, né? Enfim, o meu cara tá aqui dando empréstimo pros outros, né? Tem aqui, mano, eu tenho 7.560 de dinheiro aqui, né? Na minha, no meu negócio, mano Na minha conta, na minha linha de crédito É muito dinheiro Ó, tem, inclusive tem uma mulher aqui que tava quase entrando, mano É, a oficial de justiça, mas não entrou, não Ela não entrou, ela não entrou Enfim, o que que a gente vai fazer então nesse episódio? Que a galera falou muito que dá dinheiro Igreja Mano, eu tô querendo muito fazer uma igreja Tem tanta protestante quanto a católica Pra ser sincero, acho que eu vou construir a protestante, tá? Eu sei, inclusive, que a protestante Tem como eu ficar pregando no meio da rua, assim, com a bíblia e tal E vocês falaram que dá bastante dinheiro, né? Com o dízimo e tal, as paradinhas que tem e tal Eu posso construir tanto um de nível 3 de uma vez Quanto, na verdade, eu já posso construir, na verdade, até a catedral Mas é muito cara, é a construção mais cara até agora do jogo que eu já vi 19.500, né? Na verdade, não Todas estão mais caras Ah, eu acho que quanto mais construção você tem, mais caro fica as outras Faz bastante sentido, né? Ahn... Então, enfim Eu vou tentar construir isso aqui Que é o nível 2 Daqui custa 8.500 Porque aí a gente economiza dinheiro se a gente for evoluir, né? Acho melhor, acho melhor Então, vamos só esperar Mesmo, cadê minha lei de crédito? Alguém já pegou o empréstimo? Ainda não, cara Pior que ninguém tá vindo pegar empréstimo Apesar do meu... Do meu... Do meu banco ser muito melhor do que o do concorrente Inclusive, muito mais imponente Olha aquela construção gigante Olha a dele Muito mais imponente, né? Pô, parceiro, você tá me tirando Outra coisa também que seria legal É melhorar minha casa, né? É, mano Seria legal melhorar minha casa Falar a verdade pra vocês Só que é foda Mesmo assim Deixa eu ver aqui Atualizar o edifício Custa 3 mil e tanto Cara, o foda é que, mano A minha casa é um lugar que eu quase não vou, né? Tem algumas coisas legais aqui e tal Principalmente por razão do meu filho, né? Tem o meu filho ali e tal Que seria interessante eu meio que, né? Melhorar a relação, né? A chance de matarem ele aqui com incêndio ou alguma coisa Falando em filho também Eu preciso de ter mais filho Mas enfim Eu vou dar um corte aqui Se conseguir o dinheiro pra construir a igreja, tá? Depois a gente pensa no filho Na verdade, galera E depois a gente pensa no filho É o caramba Eu vou agora fazer um filho Meus caras já estão com 30 e tantos anos de idade 33 minha mulher Meu cara tá com 32 É óbvio que, mano Se eu esperar mais vai dar merda Sem contar que demora quase um ano Pro meu filho nascer, né? Então, é, meus queridos A coisa não está muito boa Vamos ser sinceros, né? Não tá nada legal Então vamos lá, meus queridos Vamos lá, meu filho Vamos, meu filho Tô nível 7, inclusive, né? Tô com quantias PC E cento e poucos aqui pra distribuir Cara, eu não sei o que eu vou distribuir por enquanto Deixa eu ver ali Mas enfim Vamos entrar na minha cabana E vamos fazer um filho Pelo amor de Deus Meu filho Faça um filho Isso, vai lá aproveitar, ó O que é de bom na vida E o meu outro filho Ele tá na escola, né? Verdade Temos isso também Meu outro filho está na escola E ele tá estudando lá Então, beleza Vamos fazer aqui Eu preciso de pelo menos Mais uns dois filhos, cara Pra substituir os dois E mais um Que vai ser o artesão, né? Que é esse aí Que já tá vivo, inclusive Acredito que minha esposa Ah, maravilha Pronto Estamos 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 safe Estamos safe agora Estamos safe Ó, alguém Ok, ó Se alguém, o que? Mano Ah, a mensagem tá na frente Se é algum Doutrina da fé Você pode escapar da execução Se você aceitar a confissão do inquisitor Existem inquisitores do jogo E eu não sabia Pelo amor de Deus Outra coisa também Que eu descobri É que a minha mulher Pode andar Quando ela tá grávida Não, mentira Não pode não Mas tinha uma dica do jogo Que eu tava falando que podia Mas não pode não Tava mentindo Tava mentindo Aqui eles tavam mentindo pra mim Mas enfim Eu tô com 7200 e tanto aqui Querendo dar os meus negócios Ainda assim não param, né? Eles não tão parando Nem nada Eu já tenho muito corante aqui Tá ligado? Então eu já posso colocar A construção e produção Comércio e tudo mais No automático Que eu tinha colocado no manual Pra mandar as tintas pra mim Pro meu negócio aqui Mas não precisa mais A gerência aqui Também tá tudo no automático, né? Tá Tá, tá, tá de boa Tá de boa Então beleza Só esperar mesmo ali agora Que nós tá supimpa Outra coisa Não tem problema eu vender a tinta Pro mercado não, tá? Depois a gente compra da tinta A gente compra do mercado Tinta não é tão caro Então tá de boa Principalmente pros negócios Que a gente produz, né? Você fala espanhol, francês Italiano, polonês ou russo? Eu sempre procuro por tradutores Para a comunidade internacional Então fale comigo imediatamente Nossa, os caras Opa, meu Deus Fui Nossa, apareceu uma mensagem ali Quando eu tava na aceleração Ah, é a assembleia Que vai começar Tá O cara foi pra lá Mas não tem como fazer muita coisa, né? Só tem que esperar a assembleia começar Aí aparece aqui Quando ela começa Beleza Tá, eu tô quase com o dinheiro Que eu preciso Quase Eu vou esperar uns 9 mil, né? Pra não ficar quebrado Na sala da guilda Você pode obter crédito Para superar a escassez financeira Ou atualizar seu negócio Uma estratégia riscada Mas talvez Exaltamente lucrativa É verdade Foi no início Tá, ok Começou aqui Tá, o que que tá rolando? Tá, começou a falar alguma coisa Tá Deixa eu ver aqui Abstenções Eles tão voltando pra quê? Eu não sei Esse é o problema, né? A mestra da guilda Charuto Pra quem você vai voltar Mano, eu tenho que voltar em alguém Eu vou dar abstenção Mano, eu não sei Pra quem eu vou voltar Então eu vou dar abstenção Vou me abster Tá ligado? Não sei Eu não sei Eu não sei nem que cara Que eles tão voltando Eu não peguei Eu peguei Reunião no meio do caminho Nossa Deu empate Então eles sortearam E a Martina ganhou Nossa, essa mulher aqui É a que tava ameaçando Todo mundo No último episódio Vocês todos vão queimar no inferno Por esse voto Como assim, véi? Eu só me abstenho, mano Tá, quem é que tá ocorrendo? Tá, esse cara aqui conseguiu o cargo dele Seguinte lugar de escritório Eu quero saber o meu Não, esse aqui tem nada a ver comigo Inclusive eu não posso voltar nele, né? Porque é cargo alto Tá, eu não quero saber disso Eu quero saber do meu E o pior é que eu tenho que... Ó, eu tive um filho Beleza, boa Inclusive tem como eu subornar o povo aqui? Não, só na minha vez mesmo Tá, ok Vamos, 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 vamos Mano, é muito chato Essas reuniões E eu tenho que ver Porque eu não sei Quando é que eles vão voltar nele Tá, ó Agora é a minha vez, eu acho Mestre da Guilda Você deseja ameaçar O conselho da cidade? Vou Não, acredito que tenha feito nada de errado Tá, eu não ameacei Porque eu só deixei o jogo rolar Tá, agora eu vou ir muito devagar Pra eu começar a fazer aqui, ó Eu posso subornar, ameaçar Eu vou começar a subornar Subornar que a mulher ali Posso subornar com bastante dinheiro Tem como eu não Vou elogiar esse cara Tem como eu elogiar Vou elogiar essa mulher Tem como eu elogiar ela? Não tem, né, mano Oh, meu Deus Não tem como eu elogiar ninguém Tem como eu elogiar um povo lá atrás, né? Tem como eu seduzir alguém aqui? Tem como eu seduzir o povo lá atrás Nossa, não deu muito certo Tá, eu só seduzi Tá, ah, só dá pra me usar uma vez Meu Deus Pô, vou seduzir essa mulher aqui Eu acho que minha carisma não é boa o suficiente Pra seduzir o povo Ó, se bem que deu certo E eu posso ameaçar alguém Eu vou ameaçar o cara Ah, eu não tenho prova pra ameaçar Eu preciso de provas Tá, ok É isso aí, né, mano Que deu pra fazer Ah, agora Agora deu pra pegar um pouco melhor aqui Como é que rola, mano Tá, ok Ó, ele vai voltar em mim Ó, dois votos Eu acho que eu ganhei Porque são três, não são? Ó, todo mundo votando em mim Ah Unanimidade, meu amigo Vou até sair daqui agora Não preciso mais Meu cargo tá, tá segurado Os curandeiros podem colocar seus suplementos médicos no remédio Ok Anúncio Burgeon É, tá bom Também é mulher que teve um filho Né, tivemos mais um filho E a gente tem que ter mais um filho Né, essa é a grande real Precisamos de mais filhos, na verdade Precisamos de muito mais filhos Pelo menos dois Pelo menos Né, o mínimo Uma coisa que eu tô vendo, mano É que a produção tá ficando muito Muito parada, véi Isso aqui não tá legal, mano Tipo, não tá Não tá bacana A produção tá ficando muito tempo parada, cara Muito tempo parada mesmo Isso não é bom, não Não é bom, não, cara Cara, esses eventos também ficam É foda Quero inserir um neutral em você Que isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso Eu não sei o que Eu vou aceitar ou não? Eu vou aceitar, sei lá Eu não sei o que que é Eu não sei, eu não entendi A tradução ali ficou toda louca, né Porque não deu pra saber o que que é Ah, é tipo a relação, né Um pacto de assistência mútua Ah, entendi O povo tá querendo, tipo assim Apoio Tá Isso é bom, né Já que eu não tenho aliados Ó, meu O povo tá me procurando pra pedir apoio Provavelmente é porque eu sou político Né Então se virar político Todo mundo tá querendo mamar, né Na tento do estado Daquele jeito, né, parceiro Tá, tô com seis mil de grana, mano Nossa, ainda tá bem ruim, viu Preciso de bastante grana ainda, cara Tá foda, parceiro Tá foda E a produção tá muito engasgada, velho A produção tá muito lenta Ela fica muito tempo parada Isso é foda Quem é isso aqui? Você está sendo atacado? Os moinhos da estrada? Ah, isso aí é ataque no meio da estrada, né Tá, nove mil Boa Finalmente, cara Meu Deus Finalmente consegui dinheiro Eu tive que gastar dinheiro lá pra Fazer os negócios lá, né Com o povo Deixa eu dar uma olhada na Aqui, ó A minha religião é protestante A religião da minha mulher é católica E a gente é casado Né Ainda bem que a gente não é casado na igreja Mas tudo bem A gente é casado É estranho pra caramba Né Mas é a real Então, mano Eu vou construir igreja protestante Porque o principal aqui é o meu cara Né E eu vou deixar a igreja no nome dele Muita gente falou que igreja é bom Eu nunca fiz Então vai ser um negócio totalmente novo Novo E a igreja é bem imponente, né Pra cidade Eu tô vendo também que não Ah, existe uma igreja aqui, na verdade, né Só que não dá pra comprar ela Na verdade, antes de eu fazer isso aqui Deixa eu ver aqui se tem construção pra comprar Se tiver uma igreja pra comprar Como eu já falei pra vocês várias vezes, né É sempre uma boa É, não tem, velho Tem uma casa Esse treco aqui Uma padaria E uma barraca De não sei o que lá É, barraca de pescador, mano Né Tudo cutuco E essa igreja aqui é o que Católica A minha mulher é católica Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Na outra cidade Esse aqui é o que Essa é católica É uma catedral ainda Por cima, né Católica Tem uma igreja Alguma igreja protestante aqui Vamos dar uma olhada Porque eu acho que o mais ideal, galera Seria justamente a gente pegar Esses nichos que não são explorados Entendeu Aqui, ó Protestante Eles tem uma igreja protestante aqui Tá, uma catedral Uma igreja protestante Eles tem Tá, ó Não tem uma igreja católica Aqui na cidade Aí é a grande questão, né Se eu for construir uma igreja católica Eu acho que quem tem que ser o dono É a minha mulher, mano Sei lá Não sei se eles podem usar isso Como uma ameaça pra mim Tá ligado Tipo, ó O Erich Tá, né Comandando uma igreja Mas eu vou construir uma igreja católica Né Já que Já temos uma protestante A gente já tem uma igreja protestante Né Tem outra Não, não tem outra igreja aqui, não, né Não, não tem mesmo, não Só isso Então, mano Vamos lá, velho Só mete o bom raio, moleque Vou construir aqui, ó Na frente do meu concorrente a igreja Vai ficar fazendo barulho lá Nas minhas Boa, boa Acho que vai ser uma boa, cara Não tem igreja católica Ah, mentira Tem uma igreja católica aqui Sim Tem uma igreja católica ali Sim Tem uma igreja católica aqui Sim Caralho Mas agora já era Não tem problema, tá ligado? Como eu nunca fiz uma igreja Eu acho que a protestante Deve dar mais dinheiro Eu não sei Se eu não me engano A protestante é diferente da católica Em termos de ganho Se eu não me engano A católica deve ir pelo dízimo Já a protestante eu acho que não deve ser pelo dízimo Tá Eu não sei como é que funciona Mas enfim, né Outra coisa que deve ser levada em consideração aqui Deixa eu ver aqui Ela também é um dome, né Nível 2 É a mesma coisa Mesma coisa Literalmente é a mesma coisa Tá, ok Tudo bem Tudo bem Vamos fazer essa igreja católica aqui Deus Vult, caralho Literalmente, né Nicas e truques Você pode girar prédio? Não, eu sei Tá, mano O mestre das guildas dos acadêmicos Continua sendo a mesma mulher, né Quanto de ativo eu tenho? 77 mil Mas eu acabei de gastar 8 mil Pra fazer o negócio Então eu tenho uns 85 mil aqui, né De ativo A outra mulher Inclusive, deixa eu melhorar aqui A minha esposa Cara, minha esposa Eu vou melhorar a barganha Porque vai vender mais caro, né Isso é muito bom e educado Pra ganhar mais XP Isso é muito bom O meu cara Ele tem quanto aqui de XP? Mil, velho Meu Deus Tá Cara, a retórica e a empatia deles São muito boas Mas eu vou melhorar um de empatia Que é bom pra política Vou melhorar a barganha E eu preciso de melhorar carisma Então agora eu junto a XP Tá Eu subi de nível? Não Tô de boa Tá, tô com 7 mil de grana já Vamos melhorar a nossa construção Ó, vitral Ô, louco Fonte batismal Agora você pode usar a ação Mudar a fé Ah, eu posso ser convertido agora Ah, talvez eu possa até converter o meu cara, né Deixa eu ver aqui Atratividade pra cliente Relicário Agora você pode usar a ação Ganhar crentes Rosário Ah, eu posso produzir coisa aqui Um terço A ilha de Deus Proteção contra roubo Proteção contra roubo Vou dar uma proteção pequena aqui Contra as coisas Isso aqui Produtividade seu negócio aumenta 25% Tá, eu pensei que é produtividade também, né Muito bom E isso aqui Uma bíblia Parece ser uma bíblia Ó, algo muito parecido com isso Vou contratar mais cara, né Tá Dá pra me contratar Então vamos contratar, né Vamos contratar os caras aqui pra trabalhar na minha igreja Nossa, tem gente aqui pra caramba da igreja Vocês estão vendo ali? Tem uma porrada de gente aqui na igreja, velho Querendo entrar, pelo menos, né Na minha nova igreja Tá, deixa eu Já que Esse edifício aqui tá no nome de quem? É, tá no nome da minha mulher Beleza Então deixa eu vir com ela pra cá Ganhar crentes Reze pela benção de Deus Ganhar crentes Como é que funciona esse ganhar crentes? Ah, boa Boa Eu posso usar ela aqui em qualquer lugar da cidade Pra ganhar crente Ah Muito bom Ah, eu vou ficar meio que pregando, né Vou pregar a palavra de Deus Vamos ganhar crentes Tem como eu ver o tanto de crente que eu tenho Ou algo desse tipo? Putz, seria da hora, hein Tá, eu vou colocar interjudicial aqui pra Pra ficar gerenciando o bagulho Ah, hospedeiro Como assim, mano? Host? Isso aqui é a hóstia, mano Os caras colocaram como hospedeiro Que chama o negócio Meu Deus Tá, dá pra vender Dá pra vender hóstia, velho Meu Deus Meu Deus Do céu Chega a ser quase um cúmulo, né Vou comprar umas carroças Já que dá pra exportar coisa da igreja A igreja produz coisa Eu tô produzindo hóstia aqui até o momento Farinha de trigo e água benta Produz hóstia Boa Boa, parceiro Boa E tem como produzir água benta também Pergaminhos Ok, mas tem muita coisa cara aqui, velho Olha isso aqui Tem umas coisas aqui que até vale um bocado bom, mano Tá, mas deixa eu ver aqui Ah, ó As pessoas Nossa, já tá começando a chegar gente aqui, hein O cara tá ali pregando, ó Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Colher ervas Como assim, senhor? Liberar alguém Elogiar alguém Reza pela benção de Deus Tá, como eu coloquei automático, né A galera tá fazendo uns bagulhos automáticos Tá vendo, ó Boa O próprio jogo já sabe o que eles vão fazer, né Tá, então eles mandam a galera ganhar crente e tal Mas seria legal se tivesse como eu ver o tanto de crente que tem aqui, né Eu tô... Ai, meu Deus do céu De novo Tá vendo, mano? É foda, velho A política exige muito tempo do cara, mano Chega ali mais ou menos duas horas da tarde Os caras me chamam lá na prefeitura Todo dia, parceiro Todo dia Tá, e aqui, ó Continua engasgado A minha... Nossa, se bem que eu tenho muita coisa Moeda de ouro aqui, mano Dá pra ganhar uma grana fodida só com isso aí E tá faltando aqui, tá vendo, ó Tá faltando... Mano, é foda, velho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar manualmente essas matérias-primas Porque o jogo tá me trolando Aí você pergunta Caraca, como é que você vai fazer isso? Mano, eu vou pegar uma carroça qualquer Tem um monte de carroça parada aqui Vou vir até aqui Vou pausar o jogo Tá Cadê? Cadê? Eu preciso de tinta Provavelmente deve ter aqui Não sei Vamos ver se tem Acho que não tem, não Tá, mas eu preciso de madeira Todas elas, inclusive Pode pegar madeira pra caramba, parceiro Bom que tá dando pra me colocar nos outros Caras que tão longe pra caramba, né Mano, ó Peguei uma porrada de madeira Descarrega tudo aqui E isso aí, ó Descarregou tudo, velho Agora não vai faltar mais madeira Né, pelo menos Papel notorial a gente tem pra caramba Beleza Menos mal Tá, agora eu vou precisar de comprar Pegar mais um mucado bom Pelo menos madeira não vai faltar nunca mais, né Vou pegar um mucado bom aqui E comprar Ó, eu preciso de comprar tanto ouro Quanto tinta, principalmente, né Principalmente tinta, mano Eu preciso de tinta Tinta que eu devo ter No tincture da minha mulher É, eu não tenho, na verdade Mas tem como eu colocar eles pra fazer, pelo menos, né Então é isso que eu vou fazer, tá Vamos ver aqui nos devisos da construção Devisos de construção Devisos de construção, não Gerência de negócio Comércio, manual Comércio, não É, não Vamos colocar manual mesmo Produção, manual também Porque a gente vai pegar esses caras E vai começar a produzir Pode produzir mais um perfume, meu querido Tudo bem A gente tá derrubando o preço de tudo, mano Porque a linha de produção O meu tincture não tá parando a hora nenhuma Diferentemente do banco, né Que tá parando toda hora a produção O tincture não para não, véi O tincture tá, ó Com a aranha no pau Porque a única coisa que ele precisa de material Primeiro é erva, mano E erva ele faz, né Ele pega aqui de graça Ele não precisa comprar No mercado Então a disponibilidade é basicamente infinita Muito bom, cara O tincture é um ótimo negócio, mano Tá ligado? Pra começar o jogo Se eu soubesse disso, talvez eu tivesse começado com ele Calma aí Tá, ainda bem que eu pausei o jogo rapidão Mestre da Grincharoto Pra quem você deseja de voltar? Voltar pra quê? Devia falar o cargo Né? Eu não sei Não sei Quem que é bom aqui Tem algum aliado Meu, não dá nem pra ver aqui As pessoas importantes Eu vou dubster Eu não sei quem que tá votando Né? E outra coisa Eu tenho que entrar aqui Ó Tá Ah, nossa Que tanto de coisa que isso aqui, véi Meu Deus Que tanto de opção é essa, mano Tem como abraçar o povo aqui dentro? Eita, cara Bônus de pagamento Como assim, véi? Que tanto de coisa é essa? Tá Eu vou subornar a prefeita Ah, eu não tenho dinheiro, véi Chantagear alguém? Tem como chantagear pessoas aqui? Não tem evidências Acabar com alguém seria, mano Batalhar com alguém, né? Tá, não vai ter como fazer nada, galera Eu vou ter que realmente, mano Ver o que vai rolar aqui Tá, agora não tem como fazer mais nenhuma ação Beleza Eu quero saber do meu Do meu cargo Mas eu acho que a galera vai votando em mim de todo jeito Quer ver? Na verdade, deixa eu ver aqui Calma aí É, se bem que tem uns candidatos aqui, hein? Tem bastante gente querendo O meu carguinho maravilhoso Isso não é bom ou não? Isso não é bom ou não, cara? Tô gostando disso Deixa eu ver quanto de ativo a gente tem 91 mil, boa E deixa eu ver os nossos concorrentes Ah, a gente tem mais ninguém neutro Oh, a gente não tem mais nenhum inimigo A gente fez passe com todo mundo Mas cadê o cara verde? Ah, não, tá aqui, só ele é inimigo, sim 172 mil É, a diferença foi diminuída, né? Mas eles ainda estão muito ricos, véi Os ricos ainda estão ricos, cara Eu vou ameaçar o conselho Agora é a hora, né? Tá, agora... Ah, boa, boa, boa Quanto dinheiro tem? Deixa eu ver 1800? Tá, dá pra me subornar Vou subornar Subornar a prefeita Ah, dependendo do estilo da pessoa Tem que ter mais dinheiro pra subornar Ah Entendi Olha isso, mano Não dá pra julgar ninguém E seduzir Olha isso, véi Nossa, buga, mano Eu não posso sair Nossa, a galera tá voltando pra todo mundo Aí a Gabriela ganhou Ah Na verdade foi sorteio A Gretchen ganhou É, não deu certo Perdemos o cargo Perdemos o cargo Eu devia ter usado o perfume É foda, mano Nossa, é muito rápido, cara Eu mal tenho tempo de ver os negócios, mano Mas eu vou ter que começar A tipo assim Todo dia Mais ou menos umas 10 horas da manhã Pegar o perfume Botar no inventário do meu cara Usar Tá, opa A mulher morreu ali Eu perdi o controle Perdi Perdi O nosso cargo político Mas nós entra de novo Não tem problema Dá pra entrar fácil Na real, bem fácil O que que é Dinheiro de proteção O que que é Quem pediu Dinheiro de proteção Eu não sei se eu paguei Cadê o evento Não sei Sumiu Cadê a Teté Sumiu Cadê a Teté Inverno de 1415 Tá, a gente tem que fazer Mais um filho, galera Boa Acho que eu vou lá Fazer mais um filhinhozinho Tipo assim De boa, né Tipo Ah A gente vai lá Fazer mais um filho Inclusive eu tô com dinheiro negativo Mas não tem problema não E aí já a gente dá uma calibrada É, eu já tô com bastante matéria-prima aqui Os lutadores estão saqueando o banco Eita, caralho Tá, os caras tão saqueando Mas, mano Tem muito guarda Se fuderam Cara, o meu banco fica tipo No centro da cidade, tá ligado É quase impossível os caras roubar, velho Se fuderam O cara chegou ali pra roubar Em dois segundos Morreu Tadinho Tentou, né, velho Olha o meu filho Cadê o meu outro filho Ainda não tá na escola Ah, tem como enviar ele pra escola Ah, eu consegui enviar ele Mesmo não tendo dinheiro Será que o meu dinheiro Vai ficar negativo Cadê o meu outro filho Aqui o outro filho Esse filho meu tem quantos anos? Um Dois anos Pronto Bonitinho Será que a gente vai ter mais um? Deixa eu ver Deu certo? Deu certo Mano 100% Mano O mais legal É que a Fertilidade Tipo assim É 100% Tá ligado? Da minha família É 100% Total, velho Bagulho sempre dá certo, velho Sempre dá certo Sempre dá certo Galera, é o seguinte Eu vou esse resbio por aqui Tá? Tamo com uma igreja aí agora Inclusive, se a gente quiser A gente pode abrir outro negócio Tá? A gente pode abrir mais um Sim, é possível Tá? Mas por enquanto, cara Eu vou ver se eu consigo juntar dinheiro Pra comprar uma telha-prima Bastante mesmo Pra desafogar um pouco Essa produção minha aqui Que não tá legal Tá ligado? É... Dá pra ganhar muito Muito, muito Dinheiro com isso aqui, galera Mas eu preciso de A telha-prima, mano Eu preciso desafogar essa parada Se o meu filho que é artesão Crescer, moleque Vai ser A melhor coisa do mundo Porque eu vou conseguir fazer Mano Desafogar boa parte Tá ligado? Dos meus problemas aqui Enfim Eu vou encerrar por aqui Então se gostaram Por favor, não esqueça de deixar seu like Tá? Se inscrever no canal Dicas que eu consigo Deixa nos comentários Isso é muito importante Isso aí, galera Muito obrigado Mas eu sou todo mundo Vou voltar à próxima Fui